Pronto, aula de artes. Aí pega o caderno de artes aí para a gente começar a copiar. Bom dia, turma do sétimo ano. A professora Gil Vaniga está chegando aí. Ela já está aqui na sala. Gil? Oi, Gil. Gil? Liga o som, Gil. Liga a câmera. Aí ela já vai estar entrando aí e ajeitando vocês aí direitinho, viu? Certo? Ela vai aí falando e vai ser exercício. Pega o caderninho de história e vai ser exercício. Bom dia, Natália. Viu? Pega aí o caderninho de história. E ela vai começar. Saiu, mas vai voltar. Enquanto isso, a gente está aqui. Eu vou passar para vocês o que eu quero. Aí, Gil Vaniga. Muito bem, Gil Vaniga. Só liga a câmera. Aí, Gil Vaniga. Olha, essa mulher é 10 e nota 10. Nota 10, tá? Boa aula. Obrigado. Aí, vamos lá. Certo? Pega aí o caderninho de vocês. E eu vou já já fazer a chamadinha. Viu? Certo? Sofia? Sofia, tá aí? Sofia? Eu não estou vendo Sofia, não. Sofia? 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 Sofia, tá me ouvindo? Eu acho que ela não está na sala, não, professor. Tá, não, né? É por isso que eu estou só falando de graça aqui. Obrigado, Evelyn. De nada. Continue assim, viu? Nota 10. Isso, as notas estão muito boas. Parabéns. Pode ser assim. Para o sexto ano, que eu não tinha falado antes, aí eu já passei as médias para a diretora e durante a semana, até a outra semana, ela vai estar chamando para os pais, para pegar e assinar o boletim, viu? E eu já estou enviando do terceiro bimestre. E aqueles alunos que não têm nota, que não têm nota, vai pegar e fazer na escola agendado com a diretora, viu? São poucos, mas tem. A gente viu na última aula a questão dos movimentos, certo? A gente viu a questão dos movimentos, do chromo key. Tem essa questão aí, ó. Chromo key. Chroma key. Certo? Aí a gente viu, certo? A videoaula, a videodança, a dança e a internet. E aí a gente ficou aqui, ó. Eu acho que foi. Vê aí para mim, Evelyn, qual foi a última questão de arte? Quem aí? Professor. Qual foi a última questão de arte que fizeram aí? Peraí, eu vou procurar aqui. Procura aí. Deixa eu ver aqui, foi... Acho que é... Coloque aí sobre o teatro, que a gente vai agora falar sobre o teatro, viu? Todo mundo aí colocando sobre o teatro. E escreve o que é montagem. Primeira pergunta é essa aí, que é montagem. Tá aqui, ó. O que é montagem? Teatro, viu? Escreve aí. Eu vou escrever, eu cheguei agora. Pergunta do quarto de mestre, viu? Primeira pergunta do quarto de mestre. Primeira ainda? Essa é a do quarto de mestre. O assunto do quarto de mestre vai ser teatro e movimento. Dança e movimento. O assunto do quarto de mestre vai ser teatro e movimento, dança e movimento. Escrevam aí, viu? Então, na matéria de arte, esse aí está o título teatro. E a primeira pergunta é o que é montagem. Montagem é o processo de criação e de produção de uma encenação. Pronto, professor. Hum, e foi? Pronto, já, terminei. Certo. Professor, eu terminei. É, muito bom. A gente vai passar para a próxima questão. Vamos. Aí, depois, tem inglês, viu? Inglês. Depois tem inglês. Aí, a gente vai fazer o mesmo processo de tradução. Vou passar para a próxima questão. Posso passar? Por mim, pode. Por mim, pode também. Vou passar, viu? Passar a próxima página. Aí, olha, nós sabemos que toda a encenação, ela tem... Professor, não vou colocar as páginas, não. Só as questões, viu? É, só as questões. Tem nada. Coloca página, não, viu? Aí, olha, o teatro, ele é dividido em atos. Não é para escrever isso aqui, não. Isso aqui é só para conhecer. Cada parte do teatro é chamada de ato, certo? Existe o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato. É quando são os capítulos dos livros, só que em arte, só que no teatro é chamado de ato, viu? Coloca aí, o que é cultura pop e como a cultura pop se caracteriza. Como a cultura pop é caracterizada. Aí, vocês vão botar a época. Então, o que é cultura pop, você vai escrever a época. É a cultura típica da indústria cultural e da mídia, com produtos e manifestações culturais próprios, como telenovelas, programas de TV, histórias em quadrinhos, desenhos, animados, filmes, etc. Aí, como ela é caracterizada? Ela pode ser global, pois faz parte da cultura de vários países. Então, aí, o que é cultura pop é isso, viu? Essa é a cultura pop, que é o que a indústria cultural e mídia, com os produtos e manifestações culturais, telenovelas, programas de TV. Tudo que nós temos hoje na televisão é cultura pop. Tudo. Lança gatinho. É... Aqueles negócios, esses programas, Sabrina Sato, a Fazenda, BBB, essas besteiradas todas. Que tanto o povo gosta. Oi? Eu tava querendo falar, não, porque eu compro um celular novo aí agora. Vamos assistir a aula tranquilo. Não vai travar. Ai, que bom Que bom, merece, viu? Merece um celular Bom e bastante aula mesmo Muito bom, qual foi o celular que tu comprasse? Qual foi o celular que tu comprasse? Qual celular que eu comprei, professor? Sim Eu comprei um Oi? Um Mi A3 É um Xiaomi Ah, certo Ah, não vale 128 Viz de maria Tem coisa, viu? Foi barato, professor Foi quanto? Foi uns mil, mil e quinta Caixa na LX É o novo Na caixa, assim Não é um empreendedor Que tá por mil Mil e cem É, eles Os celulares da Xiaomi 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 Ai, eles estão nessa faixa de preço mesmo E diz que a câmera é muito boa, né? Tem a função de... A função... Eu desbloqueio esse celular Eu boto o dedo na tela Deitar na tela Ah, é? Ah, que legal Ah Aí a gente vai aqui agora Ah Oh, copião Pessoal, essa aí, como a cultura pop é caracterizada, pode ser global, é só? Não, pode ser global, pois faz parte da cultura de vários países, até países. De cima, o que a cultura pop vai até etc, né? Etc, etc, muito bem. Vamos. O professor, em cultura pop, a gente só escreve a cultura típica de clínica etc, é? É, a cultura típica até etc. Vamos, pessoal. Terminou? Já, professor. Espera aí, professor. Pronto. Professor? Oi, pode falar. Pode falar. Oi. Eu sou eu, hein. Como a cultura pop é caracterizada? Aí é preocupada de onde? Por ser global, pois faz parte da cultura de vários países. global, pois faz parte da cultura de vários países. Então, o teatro, ele é muito importante. Aqui no Brasil, ele começou em 1850. A gente sabe muito bem que a peça de teatro é muito boa para quem está só assistindo, mas para se apresentar tem toda uma preparação. Tem a preparação do palco, da roupa, da roupa, da roupa, do som, da iluminação, certo? E a peça não é assim de todo jeito, tem toda uma preparação, tem toda uma preparação. Eu já fui no teatro. Eu já fui no teatro? 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 Aham. Bom, Sofia, muito bem. Tem uma... Tem uma preparação, né? Onde as pessoas vão se ajeitar, vão se maquiar, vão ter lá os segurinistas, tem o povo do som, da iluminação, certo? Então, tem tudo assim preparado para a pessoa pegar aí e fazer e se apresentar. Quem chega lá, que já está tudo pronto, né? Que o povo vai se apresentar, quem chega lá para ver essas coisas todinha, é muito bom. Mas dá um trabalho tão grande Certo? Dá um trabalho, tem que ter ensaio Cada pessoa tem que estar Com um espírito bom Para se apresentar Certo? Porque senão Senão não dá certo Certo? A peça não dá certo Então Eu acho que todo mundo aqui já se apresentou No dia da irmã e da escola Tem gente que até Proviso, professor, quando esquece a sua parte Hã? Às vezes tem O treino Mas às vezes tudo vai se apresentar A pessoa está com tanto medo de errar Que acaba errando e faz outro passo Entendeu? É verdade Aí A pessoa fica muito Apreensiva também, tem que controlar O emocional, certo? E tudo mais Então É isso Oi Na aula de inglês O senhor Vai dar do livro grande Ou do livro pequeno? Vai ser o livro Do oitavo ano Do livro pequeno É aquele que a gente Vocês vão copiar E vão traduzir E postar no Google Sala de aula Certo Aí a gente agora vai Para a próxima pergunta Próxima pergunta É essa aqui Caricatura Vocês vão copiar aí O que é Caricatura É um tipo de produção visual Que busca reforçar E destacar De forma exagerada Aspectos de uma pessoa Ou personagem Escreve aí Caricatura Por exemplo A escolinha do professor Raimundo Na televisão Ela é uma O professor Raimundo É uma caricatura Certo? A lei tem muito exagero Das coisas Cada aluno daquela lei Da escolinha do professor Raimundo É uma caricatura É um tipo De produção visual Que busca reforçar E destacar De forma exagerada Aspecto de uma personagem Ou de uma pessoa Chamada caricatura Escreve aí Que a gente já vai Para a próxima Oi, ai Oi, professor Oi 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 Acabei Marconildo Acabou Oi Não entendi Foi não Eu acabei Marconildo Acabei Eu acabei Sim Fale 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 que você Você acabou E não desligue Eu já disse Não desligasse o microfone Logo não Porque demora Para ele pegar E passar aqui Para mim Aí você Falou Eu só Eu não escutei Nada do que você falou Só essa agora Só essa última Ah, Gustavo Chegou agora Foi A segunda aula Mais de Nove horas da manhã Oito e meia Gustavo, Gustavo Você se organiza No horário João Victor Já chegasse Ai não Esse é João Victor Esse é do sexto ano Copia aí No caderno de artes Que é caricatura Copia aí No caderno de artes O que é caricatura Eu já fiz Umas três perguntas Antes Com resposta Entendeu? Relação ao teatro Lembrar que vai cair No quarto mestre Vai cair Teatro O que a gente está vendo E a gente vai ter mais coisa E vai cair também A questão dos movimentos Da dança Vamos Professor Professor Não tem Não tem Desde o dia Que a gente começou A copiar Aí eu fico Juntando Em vez de Fazer Número um Número dois Repetido Da continuação Sem ser Número três Ah ótimo Muito bem Excelente Depois você vai tirar Uma foto Depois você vai tirar Uma foto E postar lá No Google Sala de aula Viu? Todo mundo Vai postar foto Desse questionário Do primeiro Do segundo Bemestre Terceiro E até agora Eu quero tudinho Até a semana que vem Todo mundo vai ter que Gostar Agora Deu o número Noventa e dois Noventa e duas questões É muito bem É isso mesmo É porque são Cento e oitenta Questões A gente tá na metade Nove nove dezoito Ainda tem mais Coisa pra gente fazer Eu parei O que é Chrome Aí Eu parei na última aula O que é Chrome Aí Agora eu tô Escrevendo Que é montagem Que é cultural E como a cultural É caracterizando E o que é Muito bom Muito bom Deixa eu fazer aqui A chamada do sexto ano Ou do nono ano Já fiz Vou fazer de novo Luísa tá aí Tá não né Tô vendo Luísa aqui não Tá Marcos Maria Luísa Do nono Eu tô aqui Professor Eu tô online Viva Ela tá viva Marcos Já foi Gabriel Tá aqui Gabriel 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 tá aí Deixa eu escutar Se Gabriel tá aí Eu Eu tô aqui Certo João Vitor Tá aí Davi Tá aí Arthur Não tô vendo Arthur aqui Certo Professor Oi Eu tô aqui Eu tô aqui Eu saí da reunião Do meu celular Porque a internet Tava ruim lá em cima Eu tô no celular Da minha irmã Que assistiu com ela Ah Entendi Aí Arthur Não tá Levou falta De novo Marcos 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 tá aí Bruno Deixa eu ver Bruno Bruno Melo Tá aqui Eu já tô vendo Jonathan Não chegou Levou falta Gustavo Chegou atrasado Mas levou falta Na primeira aula E Jasmine Mota Tá aí Vou pro oitavo agora Oitavo Deixa eu olhar É Ivone Me diz aí Vê se chegou Se não Ivone Tá presente Rebeca Eu já vi Tá Samanta Tá aí Maria Ivone Professor Tá 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 Tô aqui Professor Ah Tá certo Eu não vi Eu não tinha visto Aí Gabriela Tá aí Né Deixa eu ver Aqui Gabriela Deixa eu ver Se eu consigo Ver aqui Professor Acabei de voltar Eu perdi Muita coisa Não Perdeu Não Só duas Questões Eu fui Três Aí você Copia Sair Já E a diretora Tava lá Sim Professor Tava lá Ah Tá certo Tinha muita Gente lá Ou só vocês Tinha só Gente Eu não sei Se tinha só É Se tinha só Gente Porque tipo Eu fiquei Do lado de fora Aí manhã Foi pagar lá dentro Demoraram Uns três Minutinhos Você Soura a pé Ou foi de carro A gente foi a pé Só que eu fui de bicicleta Vocês andam rápido demais viu Menino do céu É professor Quinta-feira Ou sexta-feira A gente já tá no nosso apartamento Vai receber uma chave Graças a Deus Graças a Deus Aí ó Copia aí Essa aí O que é caricatura Bota teatro Viu Aí tem Gabriela do oitavo Tá aqui Já vi Gabriela Aqui Gabriela Amanda Não vi Amanda Amanda tá aí Débora não tá Lucas também não Caio tá aqui Eu tô vendo Caio João Vitor Tá aí Micael Deixa eu ver Micael Não tô vendo Micael Não Micael Tá aqui Tá aí embaixo Micael Tá aí Lilinha levou falta Luciana também E Vitória também Ô Andy Tu não mora perto de Vitória Né? Tu não mora perto de Vitória Né? Sim E por que ela Ela perde as aulas todinha Ela perde Tá perdendo todas as aulas Não tá Não tá comparecendo a nenhum Há um monte de pendência Fale pra mãe dela ligar pra mim Fale pra mãe dela ligar pra mim Porque tá toda cheia de pendência Diga assim Olha o professor Quer falar com a senhora Viu? Como é o nome dela? Ô Leide Dona Leide Aí diga Dona Leide Professor O professor quer falar com a senhora Porque Vitória tá Ela começou bem Aí teve uma caída por causa do celular E agora caiu Aí começou mais ou menos E agora caiu de novo Aí fica difícil pra Pra o final do ano Aí ela não fez as atividades No Google Sala de Aula Aí os exercícios de lá Aí teve prova que ela não fez Que o sistema não computou Que ela deve ter feito A prova depois do horário Depois do horário A Juá disse Que ela não está assistindo a aula Pelo computador É Ela começou a assistir a aula Pelo computador No YouTube Mas aí Ela não está mais assistindo a aula Pelo YouTube Nem ela e nem Lilian Quem tiver aí contato com Lilian Fale do mesmo jeito Vou ligar Já tinha instalado No Google Foi Pois ela não assistiu uma aula Aliás Ela assistiu Ela assistiu duas aulas Depois disso Não assistiu nunca mais Sofia tá aí, né? Deixa eu fazer a chamada Sofia tá aí O Andy tá aí O Andy tá aí O Andy tá aí O Ícaro faltou O Icaías faltou Evelyn tá aí Maria Clara tá aí Olha aí o Andy assistente Certo, Maria Clara Maria Clara Não Não tá Faltou Gustavo chegou Tá aí João Vitor tá aí Chegou atrasado Isaac Isaac tá justificado Porque o pai dele Aí o Cadu Levou falta Eduardo tá aí Que eu vi Eduardo entrando Tô, professor Ana Paula Levou falta Vai fazer todas as atividades Na escola Ela tá Péssima Horrível Bárbara tá aí Olha a Bárbara aí Bárbara tá aí Bárbara começou bem E aí caiu E não faz nada As atividades do curso Sala de aula despertada Tudo pendente Eu morro de mandar aviso E no WhatsApp Não tenho o telefone Do pai dela Nem da mãe E eu vou pedir Pra diretora ligar Aliás Quando a diretora ligar Ela resolve Ela resolve lá Com o pai e a mãe Raimson tá aí Deixa eu ver Se é Raimson Tá aí Tá Ele é o Nota 10 Raimson Rafael Barbosa Esse é teu nome É Raimson 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 Levita aí Não é bom nome Caso que minha entrega Tá ruim Ah Tá certo É Parabéns Viu Tirou nota boa Em todas as provas Viu Pela nota boa Parabéns Viu Continue assim Viu Surpreendeu Eu fiquei surpreendida Depois que Você Pintou as aulas Não faltou um dia O aluno mais Os alunos mais assíduos É É Raimson Aí Levita aí Que eu tô vendo Tá aqui Nara Já Desistente Caio também E Gabriel também Mateus Faltou Israel Tá aí Deixa eu ver se Israel Tá aí Israel 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 também Tá aí E João João Marcos Faltou João Marcos Aqui Não Ele faltou Já falei com a mãe dele Ouvindo e falar Vou passar Viu Vou passar aí Que eu vou pra outra A outra questão Lembrar que isso aqui É referente ao Altear 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 Aí a gente vai Aqui Isso aqui Você bota aí Defina o que é Releitura Defina Releitura Defina Releitura Defina Releitura Aí escreve isso aí Tudo Viu Defina Releitura Defina Releitura 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 Gil Peça para os alunos E aí eu já estou Vindo também Vai postar Vai postar Esse questionário E os outros questionários No Google Sala de Aula Vai tirar foto Vai botar lá Certo Que A gente vai avaliar Por lá É Também Então vai tirar foto Do questionário Desse de hoje Posta hoje Dos outros Tem uma semana Para postar Pronto Estir Estir E aí, turma, já fez? Defina, reeleitura. Eu entendo. Defina, reeleitura. Ok. Aí, ó, a reeleitura de todas as... Pronto, professor. Defina a reeleitura, né? A pergunta... A pergunta é... Defina a reeleitura. Aí, vocês... Vocês coloquem ali, certo? Defina a reeleitura e escrevem todo esse texto aí. Lembrar que a reeleitura é uma técnica artista que busca se apropriar de um álbum de arte, modificando intencionalmente. Por exemplo, aí do lado tem a Monalisa, mas aí foi uma reeleitura da Monalisa. Aí, eles fizeram esse outro tipo de tela, que é chamado reeleitura. É uma outra obra com base na que é a original. Aí, algumas de suas características, certo? Vai ter algumas de suas características. Uma reeleitura pode ser feita com base na técnica, do tema ou na ideia de um artista. Então, aí tem a Monalisa, né? Todo mundo já conhece. Já viu a Monalisa? Já... Já viu que ela é bem parodiada? E isso aí é uma reeleitura. Aí, essa tela aí do lado. Monalisa de Fernando Boteiro, de 1978. Aí, isso é uma reeleitura. E tem muitas reeleituras. Você vai botar no Google, Monalisa. Aí, você vai ver o quanto tem de paródia, de reeleitura da Monalisa. Podemos? Espera aí, professor. Certo. Lembre-se que não se estuda deitado, viu? Não se estuda na cama. Não se estuda sentado na cama. Se estuda sentado na mesa. Com seu celular do atelo. Seu celular escorado. E pra você ter as mãos livres com seus lápis e cadernos. E começar a copiar. Ou o livro também, né? Se tiver o livro. Terminei. Pode ir pra você. Pronto. Eu vou passar. Então, a reeleitura é isso. Aqui, a tela de Monalisa. Certo? Ela está aí, bem diferente da tela original. Só que a pessoa que fez ela, imaginou ela desse jeito. E é chamada de reeleitura. que é justamente a técnica artística de buscar se apropriar de uma obra de arte e com a intenção de modificar, né? A intenção de modificar algumas características da tela original. E aí, nós temos aqui a próxima, próxima questão. Eu vou pedir pra Wendy ler sobre o teatro do absurdo. Pronto, Wendy. Lê aí. O teatro do absurdo não surgiu como um movimento ocorrente de artistas e estudiosos unidos por um ideal. Muito menos, teve um manifesto que os caracterizava-se como um pensamento sistemizado, como ocorreu com outras vanguardas teatrais no início do século. Continua. Esse nome, na verdade, foi dado pelo crítico teatral Martim Eslin, em 1901. 1918 a 2002. Parecia um B ali. Há um conjunto de obras de diferentes dramaturgos que, quando comparadas, apresentavam características semelhantes. Por esse motivo, grande parte dos estudiosos do teatral do absurdo foca suas análises nos autores que escreveram esse tipo de dramaturgia. Entre eles, um dos que mais se destacam é Samal Bette, que, além de esperando Goddard, escreveu Dias Felizes, fim de partida, entre várias outras obras importantes para o teatro mundial. Ao lado dele, outros nomes fundamentais dessa dramaturgia são Eugênio Lunesco, em 1909 a 1994. Arthur Ademov, em 1908 a 1970. Jean Janet, em 1910 a 1986. Harold Pater, em 1930 a 2008. Edward Alvarez, em 1928 a 2016. E Fernando Arrabal, em 1932. Surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. O absurdo como conceito tem origem na obra do filósofo francês Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980, e em seu conceito de atitude existencial. Essa atitude surge da sensação de desorientação e de confusão diante de um mundo aparentemente absurdo e sensentivo. Ter uma atitude existencial para ele significava resistir a essa desorientação e sair em busca de um novo sentido para a vida, mergulhando em si mesmo. Outra influência para os autores do teatro do absurdo é uma obra do escritor francês Albert Calmos, 1913 a 1960. Mais especificamente, o ensaio por ele em 1941, sobre o mito do Cício. Essa narrativa da mitologia grega conta a história do Cício condenado a empurrar eternamente uma pedra até o topo de uma montanha, mesmo sabendo que ele sempre tornará a descer. Para Calmos, era uma grande metáfora da humanidade que após a Segunda Guerra demonstrava ser capaz de realizar ações incoerentes e sem sentido lógico. Ok. Aí nós vamos aqui ver o teatro, a gente vê o nome da personagem, as perguntas.